Olá você que como eu é louco por drael. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra você em que casos você deve usar junta de dilatação no seu forro e quais os tipos de juntas que você pode usar no seu forro, ok? Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria te pedir com muito carinho que você deixasse o seu like e que você compartilhasse esse vídeo, você deixasse esse comentário. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, ok? Então vamos lá pro assunto do vídeo. Pessoal, muitas pessoas não comentam sobre junta de dilatação, mas a falta da dilatação no forro pode ser a causa de trincas, a causa de patologias nesse forro, tá? E acabou acontecendo com um amigo meu que foi fazer uma obra e ele chegou lá nessa obra e ele não respeitou que o espaço onde ele estava fazendo o forro existia uma junta de dilatação na própria estrutura do prédio. E ele fez lá o forro reto e acabou, foi embora. Alguns meses depois agora, esse forro deu trinca, o cliente chamou ele lá nesse escritório lá e tal e o forro deu trinca e a gente conversando, eu passei pra ele o que aconteceu. Ele deveria ter criado, aonde existia a junta de dilatação no prédio, ele deveria ter criado uma junta de dilatação acompanhando no próprio forro, pra que não houvesse o trabalho do prédio, né? Não fizesse o problema que acabou criando no forro, acabou criando trincas no forro. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre em que casos eu devo usar junta de dilatação e que tipo de junta de dilatação, ok? Em espaços, pessoal, com 50 metros quadrados ou mais em espaço único, tá? Eu vou num cliente, esse cliente ele tem uma loja e essa loja dele ela tem 50 metros quadrados ou mais sem nenhum tipo de divisão, tá? É um espaço único. Nesse caso aqui eu devo colocar junta de dilatação. E também, em um segundo caso, por exemplo, você vai fazer uma obra e vamos supor que tenha 15 metros lineares ou mais, tá? 15 metros lineares ou mais. Faz de conta, um local que é bem comum ter um corredor de 15 metros lineares é um hospital, né? Às vezes tem lá 3, 4 metros de largura por 15, né? Nesse caso aqui também, quando tem essa distância toda linear, eu também preciso colocar uma junta de dilatação. E em ambos os casos aqui, tá, pessoal? Tanto aqui no 50 metros em espaço único, tem pessoas que falam 60 metros quadrados, tá? Tem essa, entre 50 e 60 metros quadrados, espaço único, né? Ou mais, eu posso usar tabica, tá? Eu posso usar tabica. Aqui a junta de dilatação com tabica já resolve, ok? Pessoal, muita gente não comenta, mas a tabica não foi criada como algo estético, tá? Porque apesar da tabica ela trazer uma beleza estética para o teu forro, por exemplo, o forro com certeza com tabica fica mais bonito, né? A impressão de um forro flutuante, tem pessoas hoje em dia até colocando fita de LED na tabica. Fica top, fica lindo, tá? Porém, tá? A função da tabica principal não é estética, e sim criar uma junta de dilatação. Por exemplo, se você vai trabalhar debaixo de uma estrutura metálica, por exemplo, um galpão e tu tá debaixo de uma estrutura metálica que, de repente, ela trabalha muito essa estrutura metálica, ou debaixo de um telhado de madeira que também trabalha muito, né? É ideal que você trabalhe com a tabica. Por quê, pessoal? Vamos desenhar aqui mais ou menos aqui, tá? Uma tabica aqui. Aqui é uma tabica, aí vem a placa aqui, né? Vem a placa aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. A tabica tem dois centímetros aqui de distância, né? E por ela estar presa aqui e afastada da parede, ela acaba criando uma flexibilidade nessa parte aqui. O teu forro não fica tão rígido quando ele é feito com cantoneira 25-30, tá? Então, você acaba tendo aqui uma flexibilidade nesse forro, tá bom? E isso ajuda pra quê? Pra que se o forro for um forro onde ele estiver, que tem um trabalho muito grande, como a gente tá falando aqui, por exemplo, debaixo de um telhado, debaixo de uma estrutura metálica, você consiga ter um forro mais flexível, tá? Ou, no caso aqui também, ó, 50 metros quadrados, né? Ou mais, né? Ou 15 metros lineares ou mais, você também pode usar a tabica nesses espaços aqui como junta de dilatação. No caso desse meu amigo, lá é diferente, tá, pessoal? Lá existia uma, vamos supor assim, lá já existia uma junta de dilatação da própria estrutura, tá? Da própria estrutura do prédio, tá? Então, lá a junta de dilatação não adiantaria somente a tabica. Ele deveria usar a tabica, mas não somente a tabica. Ele precisaria criar uma junta de dilatação acompanhando a junta de dilatação, tanto na laje, quanto no piso e quanto nas paredes, tá? E essa junta de dilatação, ela nunca vai estar nos cantos. Ela, normalmente, vai estar no meio do ambiente, né? Então, o que que acontece? Lá ele precisaria, né? Criar uma junta de dilatação... Aqui, ó. No meio do forro, tá, pessoal? A junta de dilatação, ela precisaria ficar aqui no meio do forro. Tá? Então, alguém... Mas aí, Larroque, vai ficar aqui visível. Aqui eu vou ver a laje. Aqui vai ficar um rasgo, né? No meio do... Do meu forro. Vai ficar uma coisa meio estranha, cara. Isso tá correto? É isso que você tá falando? Sim, pessoal. Tá correto, tá? O que que você ia precisar fazer, tá, pessoal? O que que você ia precisar fazer? Você vai precisar colocar um pedaço de chapa... Por cima... Tá? Por cima... Pra que tampe esse rasgo aqui. Tá ok? E o que que você vai fazer aqui? Você coloca, pessoal... Pra dar um acabamento legal aqui no meio, tá? É... Você coloque aqui, ó... Uma cantoneira 1430. Porém, você vai prender ela só do lado, ou desse lado, ou você coloca o parafuso desse lado, prendendo aqui, desse lado aqui, ó... Ou do outro lado, tá? Um lado ela vai ficar solta e um lado ela vai ficar presa em cima do forro, ok? E a cantoneira 1430 ajuda a dar um acabamento perfeito aqui nesse corte. A junta de dilatação, ela pode ter dois centímetros. Não precisa ter mais do que dois centímetros, ok? Tá? Como pode ter até um centímetro. Tá bom? Essa é uma forma de você fazer a junta de dilatação. Existem outras formas? Existem. Eu posso criar uma caixa aqui e simplesmente uma caixa de luz, tá? E não estruturar uma na outra. Mas aí eu ia fazer um desenho aqui e vai ficar muito demorado. Tá bom? Mas já deu para entender. Isso aqui é uma forma de junta de dilatação que você pode fazer no meio do forro. Quando houver uma junta de dilatação na estrutura do imóvel ou do prédio. Tá? Você tem que seguir a linha daquela junta de dilatação para que você não tenha problema. Eu ia falar também um pouco mais aqui sobre Itabica, pessoal. Mas a gente vai fazer outro vídeo falando. Se vocês deixarem o like aí, deixarem no comentário aí que você quer mais informação sobre isso aqui, a gente traz um pouco mais de informação aqui. E eu quero te pedir uma coisa. Deixa aí no comentário se você te interessa esse tipo de vídeo. porque eu preciso produzir vídeos que tragam valor para vocês. Que vocês consigam aprender mais, crescer mais nesse ramo aí. Tá bom? É para isso que esse canal existe. Para os loucos por drywall. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. E não se esqueça de deixar um like. Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall. E não se esqueça de deixar um like.